Olá amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespa, Vespero de Nelly Estou aqui para fazer um vídeo aqui para vocês, ajudar vocês aqui Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal Se você já é inscrito, aperte o sininho de notificações e deixe seu like Hoje eu vou falar sobre conectores do chicote principal da sua Vespa PX200 Vamos lá? Olha só galerinha Temos um chicote principal aqui, de uma Vespa PX200 Ele está todo solto aqui E aí eu vou mostrar para vocês algumas particularidades aqui Conexões desse conector principal aqui Olha só, esse chicote aqui, esse conector aqui principal Ele fica lá na frente da sua Vespa Na hora que você tira o nariz da Vespa, você encontra esse conector aqui Esse aqui, em particular, eu sei claramente que ele não é, ele não é, ele não é de uma L-Start Por que que eu sei que ele não é de uma L-Start? Porque ele não tem os dois pinos aqui do conector do botão de partida Aqui onde não tem esses dois pinos, indica para mim que esse chicote não é de uma L-Start Então olha só que interessante, o conector é bem semelhante, é igualzinho na verdade A aparência dele é muito parecido, né? O conector do chicote principal De uma Vespa partida pedal, que é esse aqui E da Vespa partida elétrica, né? O da partida elétrica, ele tem os dois terminaizinhos aqui Nesses dois furinhos aqui Que aí vai o fio branco E o fio Verde com lista preta Né? Então olha só que legal Voltando aqui ao chicote De uma PX200 Partida pedal somente Ele tem uns contatos aqui, ó Esses, quando a partida é pedal Somente pedal Esses seis aqui, ó Vai no comutador de chave Que é esse comutador aqui, ó Quando ela é somente partida pedal Olha aí Esse conector Né? Esse interruptor, né? O botão de chave e ignição Vem aqui nesse aqui Aqui eu já falei que não tem Porque a Vespa é partida pedal Aqui nesse e nesse São os dois aqui Do Chicotinho do painel Esse aqui é o chicotinho do painel, né? Pô pra cá Esse é o chicotinho do painel Da sua Vespa Tá vendo? Ele também não é da PX200 LSTART Ele é da PX200 partida pedal Mas por que, Diniel? Porque tá faltando um aqui Tá vendo aqui que tá faltando um? Tem um espaço vazio aqui Esse chicote é da Vespa PX200 partida pedal Aqui se fosse partida elétrica Ele teria mais um Conectorzinho aqui, né? Um terminalzinho E sairia um fio branco Com listra vermelha Sairia um fio branco Com listra vermelha aqui Desse terminal aqui Beleza? Que é o fio da boia Né? Que vai até a boia Do reservatório de óleo dois tempos Olha só Ele tem dois conectores, ó Um conector de quatro E um conector de três E eles vão aqui, ó Eles vão aqui, ó Um conector de quatro E um de três Então vamos colocar os conectores aqui E depois a gente vai colocando os outros E vamos ver Quer ver? Aí, ó Consegui colocar aqui, ó Pra vocês verem, ó O terminal Do interruptor de ignição, né? O computador de ignição Aqui os dois chicotinhos Né? Os dois terminaizinhos É... Que vem aqui no chicote do painel Da sua Vespa PX200 partida pedal Ai que barulho bonito, ó Ó, ó Escutou? Isso aí não é moto dois tempos não, gente Isso aí é... Os retardado aqui Acelerando moto Sem filtro, né? Aí, vamos lá Agora eu vou conectar o... Comutador do farol O chave de luz Chave de luz, né? Comutador de farol Chave de luz Ele tem um terminal De três pinos, tá vendo? Ele tem um terminal de... Ah não, na verdade Esse terminal de três pinos aqui Vai no farol Ele tem um terminal De cinco pinos, ó Tá vendo? E aqui tem um espaço Pra cinco pinos, tá vendo? Ó Tem um espaço pra cinco pinos aqui E tem um espaço de três pinos O de três pinos É da seta Eu não tenho aqui Vou tentar achar alguma coisa aqui Parecida aqui O de cinco pinos É do comutador de luz do farol Olha só Aí, ó Conector Conectado De cinco pinos, ó Ele é de cinco pinos Ele é do Painel Do... Painel Do... Chave de luz Ou chave de farol Comutador Comu Comutador De farol Entendeu? E aí falta apenas o... O... Conector aqui De seta Né? Comutador de seta São cinco São três pinos Deixa eu ir lá ver Com o meu cachorro Tá brigando Olha só Tá vendo aqui Que ele é de três pinos Ele é de três pinos Mas ele não é triangular Ele tem esse formato aqui Meio quadrado Tá vendo? Ele é de três pinos Mas ele não é triangular É totalmente diferente desse aqui Que é de três pinos Cuidado na hora de montar Eu não tenho um aqui Não tenho Beleza? Então, gente Na hora de montar O chicote aí Da vespa de vocês Toma muito cuidado com isso Com esses Conectores Por quê? O... Sai daí, tio Sai daí, tio Ô, tio Você quer aparecer? Sarta fora Aí, o que que acontece É... Tem outros fios Que vem aqui Do chicote, ó Que são ligados Em outros terminais, ó Aqui, ó Do painel Tá vendo esse violeta? Esse violeta Vai ligar aqui No conector do farol Da vespa, ó O violeta aqui Olha ele aqui, ó Esse conector aqui Do... Da chave de farol, ó Chave de farol É a luz do Farol alto Violeta aqui, ó Esse aqui é o violeta Vai conectar com esse aqui Beleza? Vou mostrar pra vocês Aí, ó Conectei esse fio violeta Do... Da chave da luz do farol Com... O... Chicotinho do painel Da sua vespa PX200, né? Esse aqui é o... Violeta do farol alto Esse fiozinho aqui, ó Cinza com listra azul É a luz do freio Luz do freio Olha aqui pra vocês verem, ó Tem dois fiozinhos aqui, ó Que vai naquele interruptor do freio, ó Vai um fio branco com listra Um branco total, né? Que é o positivo pós-chave E um cinza com listra azul Tá vendo? Cinza com listra azul É esse mesmo cinza com listra azul Que é a luz do freio, ó Aquela luz que acende lá atrás do freio, né? Luz traseira Entendeu, pichinho? Então, esse amarelo aqui, ó Esse amarelo que não tem listra nenhuma É da bozina Bozina Buzina Tá vendo? Que ele vem desse chicote aqui, ó Do chicote do farol Por quê? Porque aqui no chicote do farol No comutador do farol Que tem a buzina Entendeu? Então, esse aqui é da buzina. Tá faltando um fio branco aqui, que ele vem geralmente daqui, ó. Do chicotinho de seta. O chicotinho de seta, geralmente, ele sai um fio branco, ou às vezes sai um fio branco da parte traseira aqui do painel, ó, do painel, do chicote aqui, que é o fio branco positivo pós-chave, que vai direto na buzina. Ele vai direto na buzina, mas eu acho que ele vem daqui mesmo. Quer ver? Se eu não tô enganado, ele deve estar até solto por aqui, ó. Deixa eu ver. Não. Não, não. Aqui, ó. Esse amarelo. É o amarelo do ponto morto. Olha a confusão, gente. Presta bem atenção, ó. Amarelo do ponto morto, da luz de neutro, ó. Ele tá aqui nesse chicotinho aqui, ó, que vai pro painel, pra... Pra... O conector do painel, né? Se ele tá vendo o amarelo aqui, nesse chicote aqui, ó, nesse chicote aqui, esse chicote que é qual, ó? Ó, é o de dois conectores. Do conector de quatro e do conector de três pinos. Ele é da luz do neutro. E quando tem um fio amarelo grandão, que vem aqui do chicote da chave de luz, é da buzina. Toma cuidado pra vocês não ligarem esse fio aqui, ó, nesse fio que vai fechar curto. Beleza? Não, não faz isso não. Quer dizer, curto não vai fechar não, mas não vai funcionar. Beleza? Então, gente, eu só não tenho o conector da seta. Não sei por que eu não tenho. Entendeu esse bichinho? Então, aqui, ó, aqui são três pinos, ó, que dá até pra ver claramente que, ó, tem o marrom, o azul e o branco com listra azul. Aqui, ó, branco com listra azul, que é o sinal pulsante do relé, não é mesmo? Deixa eu soltar aqui, peraí. Aqui, ó, branco com listra azul é o sinal pulsante do relé de seta. Ele entra aqui nesse terminal aqui, ó, de três pinos, ó. Ele entra aqui. Aí, quando você dá a seta pra esquerda ou pra direita, ele vai alimentar o fio marrom ou o fio azul. Beleza, pura? Então, é isso, galerinha. Tom, era isso que eu queria mostrar pra vocês, a diferença aqui, né, do como ligar, como conectar os fios aqui da sua Vespa PX200 partida pedal. Porque na Vespa PX200 partida elétrica, além dela ter esses outros dois aqui, ó, que eu mostrei no início, olha lá, aqueles dois ali, lá de baixo, aqueles dois ali, ele tem aqueles dois, e aí ele muda algumas configurações aqui nesse conector, né? Aqui em cima não é partida, aí o farol vem aqui em cima, vira uma bagunça aqui. Eu não tenho nenhum de partida elétrica aqui pra mostrar pra vocês como que ele é diferente. Entendesse? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa aqui relacionada. Acho que não, tem não. Não mostrava. Então, é isso, galera. Espero ter ajudado vocês aí, clareado a mente de vocês, né? É só vocês estudarem bem cada parte da Vespa de vocês pra não ter problema. É isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo, né? Tomara que dê certo pra vocês aí, que tenha esclarecido a elétrica um pouquinho pra vocês aí. Beleza pura? É, não esqueçam, né, de se inscrever no canal, deixar o like, apertar o sininho de notificações. E vida longa às Vespas. Fui!